Isso não se compara com nada Mulher é isso não se compara com nada Mulher é mais forte do que feitiço Não consigo encontrar o que ela me faz Crucifico-me em troca da paz que ela me traz Identifico-me com cada vez que eu me trago Ainda bem que eu sou teu Não quero ser demais ninguém Amor que você me deu Guardar em nos cofres do céu Amar é isso Magia sem definição Quem criou isso Criou a primeira Já não quero mais taxar Já não quero mais taxar Esse teu jeito vai só matar O filho alheio é O filho alheio é Já não quero mais taxar Já não quero mais taxar Esse teu jeito vai só matar O filho alheio é É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance me das Comigo tu vais ficar É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance me das Comigo tu vais ficar Eu sou eu A diferença entre eu e tu é que eu sou o único fictício A cru é raça, lido quem tem o domínio Vocês aqui não apanham nada Nem as vossas timas, os vossos, os cosplayers A life faz com que eu faça o que eu faço Normalmente quando eu faço os assaltos sem fata Oh shit, I'm on fire Essas bandas não são da nossa É quente como fogo, é teste de fogo Nosso jogo num olhar eu foco És um louco, se achas isso pouco Não há repulsão, não há rejeição Somos a bonança, a pousar por turmação Muito cuidado de Com a Elia Sandra Porque antes de atuar Observa se eu estou armada Eu, quando eu flipo Estripo, provoco estereotipo Clipo e clipe indivíduo com o meu Piribum, piribum, piribê Deixa-me dizer Terra só a tua mulher Procuro nos meus senhos Acordo e não te Sei que tu queres estar comigo Todo dia eu te Vem comigo nessa baia Deixa o teu corpo balançar Dime lo que quero, vou e a dar Sem gola minha vida, catataria Vem comigo nessa baia Deixa o teu corpo balançar Dime lo que quero, vou e a dar Sem gola minha vida, catataria Vem comigo nessa baia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Você me desmonta Me monta, fico quase louco Me apronta Apesar de ser tonto Me causas, minha amassada Você me controla, descontrola Quando eu toquei, você me cuidar, malé Malé, malé, assim Tá bom, mamá, ué Tá bom, mamá, ué E sei que tô aqui Você veio donde Fico dope Quando eu sinto teu carinho É mais forte Pra prestar o teu sorriso Não aguento com teu top Quando agarras fico dope Baby, eu não vou negar Quando me agarras fico nhanhado Não aguento com teu top Quando agarras fico dope Baby, eu não vou negar Quando me trocas fico nhanhado Nhanhado Eu mandei coincidências, mamãe Eu sei que tenho mulheres como você Mas tu provas que não sou igual a lei Do jeito de tocar vai me ver bem Eu sou teu escravo Por isso tô na tua terra Tô condenado A te amar e não ser um pleia E quando me tocas Qual a tua? Assentar-me passaporte para a lua De um jeito malandro me faz delirar, baby Quando me tocas Hum, qual a tua? Assentar-me passaporte para a lua De um jeito malandro me faz delirar, baby Só queria, só queria saber O que posso te oferecer Os aspermiram melhor Diante da tua flor Eu sou teu frágil Eu te adai-me assegurar Oh mãe, não lhe deixe-me vir Já a chorar É porque no meu coração Para o tamanho mulherão Se Deus sabe o que passamos Para celebrar esta união Levanta o teu vestido E deixa-me aproximar Deixa-te abraçar Eu quero tudo Libera com os teus pais E o criador desta vida Eu quero me entregar Pra sempre te amar Oh minha vida Por favor, vai com calma Cunha-te bagar E te faz exagerar Pera-te adeus Eu juro Nunca te deixai Se pra cunhar assim Nunca vou largar Queria te levar Pra lua Mas dela tem o seu Então vou te mostrar Que o sol Não foi o comandante Meu navio Queria te oferecer A flor Que desce o marjão Por fomeu Passa a dançar Até formar E rasga os dois No meu chão Levanta o teu vestido E deixa-me aproximar Deixa-te abraçar Eu quero tudo Libera com os teus pais E o criador desta vida Eu quero me entregar Pra sempre te amar Oh minha vida Por favor, vai com calma Cuia-te bagar E te faz exagerar Pera-te adeus Eu juro Nunca te deixai Se pra cunhar assim Nunca vou largar O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Seria tudo de novo E ainda que pareça louco Mas ouve Pode ser difícil Mas nós vamos nos aflentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que É correto bem Nós os dois sabemos Eu não quero mais ninguém Dá-me só a tua mão e deixa o lado Quero te dizer o endulgo seu olhar Só não admito que eu já estou Presa nesse amor pra não te assustar mais Mas quando os teus olhos beijam a minha boca As minhas pernas ficam sem força Não tem como deixar de te amar Vista meu olho assim Vai, olha só pra mim Vai, olha só pra mim Basta quando olhas pra mim Basta quando olhas assim E eu quero ir à tela Quando solta podes me levar Enfeitar esse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos nos aflentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que É correto bem E nós os dois sabemos Que eu não quero mais ninguém E não é da boa É só a discussão Quando eu sinto que nós não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpa se disse algo que te magoou Olha que ele morre Olha que ele morre E os dois Depois dessa briga Que fazes? Depois dessa briga Depois dessa briga Depois dessa briga Toda mole goste de vi Coisa de rir Passa só Depois dessa briga Depois dessa briga Gosta de vi Jurei de amor E promessas Gosta de lojios Gosta de recebe flor Quero vi ti amor Gosta de cario E adorou Viagens de surpresa Pois vi Jantei a luz de velas Mas não fique isso por aí Porque a mulher gosta do homem De homem De homem Que tá a falar, tá a fazer 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 Proporciona-me diversas clamações E responda as minhas interrogações Quero me sentir uma mulher como se deve De teoria você ganha Agora quero ver na prática E o meu corpo já pede Você tem que me dar Como um antigo tu ganhas E eu nem vou duvidar Mas não fiques por aí Porque a mulher gosta de homem Dê-me Que tá a falar, tá a fazer 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 Antes reparavas tudo, depois reparaste tudo, meu amor Dizias que ir ao teu mundo, por isso me davas tudo o teu amor O tempo passou, as coisas começaram a mudar Mas eu nunca deixei de acreditar, e não Pois basta alguém ligar, tu sais, minha explicação tu dás E eu, fico toda noite sentada pra espera Cansada de mentir aos meus pais Quando perguntam por que que não vais A casa deles, mas hoje vou ser sincera Eu já não consigo mais fingir que estamos bem Quando não, se não for nascer, diz porque já parece que eu não Já não te conheço mais 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 Eu já não te conheço mais Já não te conheço mais Eu já não te conheço mais Já não te conheço mais Quando την hosted é eu Preparei-me toda pra ti O marido preferido é dormir Já que eu já não vejo criança antes Levanta tua chama como andas Eu e tu, tu e eu Depois Julieta e Romeo Teu jeito com vida Coisa pura até me fascina Teu jeito combina comigo Também sei que o meu tá contigo É tanta coisa incomum Por isso que és número um A cada lugar que eu sou a todas Não há como negar Eu e tu, tu e eu És minha amada toda A cada lugar que eu sou a todas Não há como negar Eu e tu, a combinar Pra parecer feijão 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 Guarroz dele Guarroz dele Guarroz dele Guarroz dele Feijão 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 Guarroz dele Guarroz dele Guarroz dele Maros de Dede Songo News Son of Dutch Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Es bom olhar Que te vamos 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 Como motivo Que te vamos Que te vamos Porque te vamos Part舞 1500 As a De todos Por favor Me Me Amor Com ¿Va Lo Con De ppe In Tan En Si Lo Me Sin Me E Sin Nha bebinha, 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 bebinha Nha bebinha, bebinha, bebinha Boinha, boinha, boinha Nha bebinha, bebinha, bebinha Nha bebinha, bebinha, bebinha Nha bebinha, bebinha, bebinha Oh, nha bebinha Eu nunca quero falar, que eu vou estranhar Teu palavras tem a ar Se vou querer ver, mami, conectar O bom coração na de meu Teu, 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 teu Teu, 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 teu Teu, teu, teu Móstea mie, chungi, gaoșesce Valor cum dia nou, na companierii Tant sufrimen, pa nochca Nescoza, sabidos, clima, vote Nha bebinha, bebinha, bebinha Nha bebinha, bebinha Nha bebinha, bebinha Nha bebinha, bebinha O doi, oi, 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 oi O doi, oi, oi O doi, oi, 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 oi Que cacaiu, que cacaiu, que cacaiu Que cacaiu, que cacaiu Que cacaiu, que cacaiu, que cacaiu Que cacaiu, que cacaiu, que cacaiu 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 We'll be rockin', eh, eh, till the break of dawn Kissin' on you, eh, touchin' on you, eh, ain't no stoppin' this Till the break of dawn Overtime, I'm puttin' in overtime Just to keep that pretty smile upon your face Overdrive, engines runnin' on overdrive And we're compatible, seems like you were built just for me Hey, mama, mama, dreamin' for your love and don't stop her Put that thing on me harder Hey, mama, you set the place on fire Got my thing risin' higher Till the break of dawn We'll be lovin', eh, we'll be touchin', eh, we'll be rockin', eh, eh, finish it Till the break of dawn Thissin' on you, eh, ba, Deutschland THE ELSE, eh, there ain't no stoppin' this See ya, baby girl, just Till the break of dawn Tchau, tchau 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 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu tinha uma E aí DJ, Zinobia, Marimbe, Ayue, Instrumentali, Nikansen, agora sento o beat DJ, Zinobia, Marimbe, Ayue, Instrumentali, Nikansen, agora sento o beat Vou buscar o meu amor, vou buscar o meu amor, vou buscar o meu amor, pra aliviar a minha dor Vou buscar o meu amor, vou buscar o meu amor, vou buscar o meu amor, pra aliviar a minha dor Vou buscar a minha mãe, me manda a Gigi, que deveria estar aqui, mas não está aqui A mãe velha cansada, abandonada pelos filhos, se bem que eu não andava aqui Falei no meu amor, cuidam bem da mamãe, me abandonaram, vou buscar a mamãe Vou buscar o meu amor, vou buscar o meu amor, vou buscar o meu amor, pra aliviar a minha dor De manhãzinho a mamãe acorda com as de quatro na cabeça, tá embora na labra, domingo vai na praça, só pra nos sustentar Hoje tô crescendo, não tenho agradecimento, agora me metto em grupos de luta, mamãe Tô dando boas costas, mamãe Vou buscar do meu amor 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 Namalona tua mente Namalona tua mente Namalona tua mente Tu amante te Uhhu A CIDADE NO BRASIL 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 Tule Matelai Leve Dica Finzi Nui Emenu Hey Uli 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 Tupu Nato Son 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 Tupu Nato Son